Oi galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo! E hoje o tema do vídeo de hoje, como já tinha falado nos últimos vídeos anterior, que dia de sexta-feira termina ser livre e sempre dia de sexta-feira eu ia colocar um desafio. Então galera, hoje é o dia do desafio e nada melhor para estrear esse vídeo com um convidado maravilhoso. Vem Henrique! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima! Vamos lá começar o desafio com minha amiga, né? Com certeza! E o primeiro desafio que nós vamos ter agora é, diga uma palavra e ele vai ter que acertar. Vamos no pau, Iva? Pá! Iva! Vamos beijar! Ganhou! Ganhei! A palavra amor! Muito fácil! É o amor que nasce com a minha cabeça e me deixa assim. E a palavra é? Minha casa! No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá! Ixi, então, 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 agora vamos... Tá empatado, né? Eu não tenho um, né? Então, deixa eu dizer aqui essa palavra. A palavra é? Bebê! Então, bebê, vem me conter, saca, saca com o cara, então, bebê, deixa em casa. Menos, menos, menos! Agora minha palavra é? Menos! É... Homem! 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 Pula ou vai conseguir? Eu vou conseguir! Homem! 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 O que não? Homem! O homem disse! O homem disse! Não, não sei, eu pulo! O homem disse! Não, tem meu, já da aqui... Dois, não, um a zero. Dois, um! Dois, um! Então, a palavra é... Destino! Soutinho! Destino! Não sei, não tem. Tem! Não, não sei. Destino! Passa! Agora eu, né? É a que eu passei. Deixa eu ver. Menina. 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 Fala, deu um brancão agora, ó. Menina. Menina, os olhos lindos. Não sabe. Não sei, não. Tá em dois, um ainda. Tá. Vou fazer outra aqui pra ti. Uma fácil. Menina. Deixa eu ver aqui. Não pegou. É. Rapariga. É rapariga. É rapariga. É rapariga. Pra que vem em mente. Agora a minha é solteira. Não vejo que você tá modando difícil pra mim. Não, não posso. Gostosinho. Ai, ela faz bem gostosinho. Não sei, eu tô mais. Senta aí. Tá valendo, viu? Pronto. Agora nós vamos pro segundo desafio. Que é... Vamos agora pro segundo desafio. Que é... Ovo. Quem conseguir... Passar... Passar... Dez minutos com esse aqui na boca e depois tem que embolir. Eita. Dez segundos. Dez segundos. Falou minuto. Você é rico que o teu veio mais bonitinho? Ah, que tempo. Quem que vai primeiro? É o dois junto. Dois junto. Não. É sim. Um, dois, três e já. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos pro terceiro desafio e último. Gente, como vocês viram no segundo, eu não suportei. Ele voltou e eu provoquei. Eu não aguentei. Então vamos pro terceiro e último desafio, que é... Tipar um picolé todinho, sem morder. Quem é que tipo mais... Que acaba mais rápido? Dez a zero pro picolé. Eu não abri, nem consegui abrir ainda. Vai, meu Deus, até derretido. Vai, vantagem. Vai. Um, dois, três. Valendo. Não pode morder, não. Não pode morder, não tomou nem, né? Deixa eu chupar, hein? Dá teu nome, Claudine. Falou que essa chupada aí não vai terminar nunca, misericórdia. Não pode morder não, viu? Não pode morder, não. Não pode morder, não. Dá, 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 dá. É, eu falei que morder, eu morder. Morder não, pode olhar aí na filmagem aí. É, eu sou o melhor do que é tu. Ah, eu sou o melhor do que é tu. Ah, eu sou o melhor do que é tu. Ah, eu sou o melhor do que é tu. Eu acho que é muito bom. ganhou ela, o meu tá inteiro, gente, olha, eu ganhei, infelizmente, queria ter ganhado o ovo, mas esse foi bom, desafio, ajeito, desafio cumprido, e galera, não liga não, que eu vou dar uma olhada, e pra você que gostou, quiser deixar, se você, quer eu falar? Se você queria deixar abaixo aqui outro desafio pra nós, pode deixar aqui nos comentários, tá, e deixar aquele like maravilhoso, se você deixar aquele like, eu vou fazer um desafio com ele, que vocês vão adorar, e vocês vão decidir o que é que vocês querem que a gente faça aqui no nosso canal, e se liga, viu, vídeo, segunda, quarta e sexta, e um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, galera, tchau